Aplausos Jovem Falundes, presidente do MDB Aplausos Lucas Dias, presidente do AGI Aplausos Emanuel Conceira, representante do Partido dos Trabalhadores Cristina Blinder, representante do Partido do PCdoB Mais um Douglas, representante da União Junto Socialista Vereador Thiago Cacatinha Aplausos 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 Vereador Nelly de Rose Aplausos 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 Vereador Mim Lima Aplausos Aplausos A vereadora Adriana Alves E o vereador Cléber Nantes Todos podem tomar seus lugares para dar início ao nosso evento Tem se criado um papel fundamental na promoção de políticas e projetos que visam a garantir um futuro mais sustentável e inclusivo para todos os cidadãos Recentemente, Jacobi abriviu uma dessas moradoras mais curtas, a poetisa ministra Montenegro Que partiu no último dia de 6 de janeiro, deixando como legado diversas poesias que enaltecem os infantes da nossa cidade Em homenagem a nossa queridíssima luta Montenegro, vamos se realizando um pouco do seu poema Jesus, assim, é de Munda Montenegro Falta pouco conhecer Jacobi Vem conhecer Jacobi Montenegro Pois é, um bem que encerra as perfeições Da toda a general, com muitas coisas perfumadas Jacobi Montenegro Tem manjada, violentes Também as lindas bandas, rindo, louco e todos de janeiro Tem pássaros bailando, no todo o sol do alto da missão O mais velho do todo o sol do janeiro E tem crianças brincando felizes Ah, sim, Jacobi Montenegro Tem os filhos dos índios paiagás Tem a dor de todas as coisas feitas E os apontes ficam olhando dizendo rua Ah, rua, como é pé a criatura Jacobi Montenegro Como recitais do alto da missão Cereceiros dedicando suas canções de amor Jacobi Montenegro Princesa destina de novo Portada com cumpridos, esmeralvas e brilhantes Jacobi Montenegro Tem um filho dos vales Bainá-los com cachoeiras e rios Com água e a cor do mel Tem um viagem que tem o mundo Ah, que bem que lindas igrejas Um mundo com beleza sem o marco Linda e amorosa Igreja das missões Ah, com lindas e lindas Feio, feio em amor Mas eu vou Aplausos 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 Aplausos